Chiquinho do peixe A gente falava de amor, que pena que a nossa ava já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos tão perto e distante do amor Que pena que a nossa ava já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Como os dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Como os dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade É Caiozinho Ferraz Só bancada 5.0 Atualizando Vida de novo A gente falava de amor, que pena que a nossa ava já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos tão perto e distante do amor Que pena que a nossa ava já se calou Que a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Hoje somos só metade Somos dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Somos dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Hoje somos só metade Eu aposto um beijo, que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo aí, na proteção de tela do seu celular E você usando a letra K no seu colar E eu não tô me achando, só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você ainda acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu, você e uma casinha, geladeira cheia Dormi de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar, bebê? O nosso primeiro beijo Eu, você e uma casinha, geladeira cheia Dormi de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar, bebê? O nosso primeiro beijo E eu não tô me achanhando Eu só te achei a cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você ainda acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo E eu, você e uma casinha, geladeira cheia Dormindo de coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando pra ficar perfeito? Imagina aí minha vida E eu, você e uma casinha, geladeira cheia A gente dormindo de coxinha daquele jeito E sabe o que que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo É Caiozinho Ferraz Só pancada 5.0 Atualizando Rasga, menino Não tenho culpa se tu vejo em cachorro também Se nossos olhos não tem olhos para mais ninguém Se meia hora depois que a gente se solta, sente saudade Então por que não dorme aqui? Minha camisa pode ser o seu pijama Se preferir cê pode ficar a semana Porque por mim você nem iria embora Mudar, mudar pra minha vida E vem se apertar comigo na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas, o nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço pra cá apenas dois E a cama de calça eu arrumo depois Muda pra minha vida Muda pra minha vida E vem se apertar comigo na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas, o nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço pra cá apenas dois E a cama de calça eu arrumo depois Então por que não dorme aqui? Minha camisa pode ser o seu pijama Se preferir cê pode ficar a semana Porque por mim você nem iria embora E vem se apertar comigo na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas, o nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço pra cá apenas dois Mas muda pra minha vida Mas muda pra minha vida Vem se apertar comigo na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas, o nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço pra cá apenas dois E a cama de calça eu arrumo depois 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 Tem gente que não consegue dar certo no relacionamento com ninguém E as vezes não é nem que ela não quer É que o coração dela já foi tão machucado Que ela tem medo de se entregar pra um novo amor Tanto latim de relacionamento sério Que já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar por enquanto eu não quero Coração agora está tão machucado Coração agora está tão machucado Mas isso não quer dizer Que a gente não fique Uma palavra Fim de semana Depois de uns beijos A gente se entrega E acaba na cama É porque quando Alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito a mim mal ferido com medo Por isso Tente entender Não é que eu não queira você Só estou dando tempo Que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa Pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra Pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro É Caiazinho Ferraz Só pra cada 5.0 Falando de amor Vida Ciancedês O Moral de Jacobina É porque quando Alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito a mim mal ferido com medo Por isso Por isso Tente entender Não é que eu não queira você Só estou dando tempo Que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa Pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro É Caiozinho Caiozinho É que eu não abro mão É de ter o seu amor Não faço qualquer coisa por você Rasga, baby! Tem dias que eu acordo pensando em você Passam segundos vejo o mundo desabar Ah E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Ah Tem gente que tem cheiro de rosa de avela Tem um perfume doce de toda manhã Você tem muito Você tem tudo Muito Muito mais que um dia que eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu trago a minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz E tudo que você quiser Se você quiser Te dou meu sobrenome E tudo que você quiser Eu troco minha paz É tudo que você quiser Eu troco minha paz Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito E muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco a minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz E tudo que você quiser Se você quiser, dou o sobrenome Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco a minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz E tudo que você quiser E se você quiser, dou o sobrenome Bem-vindo à maquiagem da minha vida Alô, safado, alô, ei, vaqueiro E é o caiozinho que mais Assumo de um jeito matuto, meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado, meio desagitado Cheiro é do gado Meu amor é meu cavalo, só ando montado Bem-vindo ao meu mundo Se a boiada não te incomoda Conta no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu cavalo, só ando montado Bem-vindo ao meu cavalo, meu cavalo e boiada É ser minha vaqueirinha e viver de vaquejada E viver de vaquejada Se a boiada não te incomoda Monta no meu cavalo agora E tem um mundo pra nós dois lá fora Vem me dar meu mundo Meu jeito é madrudo O meu estudo é pouco Mas o meu amor é mundo Vem me dar meu mundo De cavalo e boiada De ser cavaqueirinha E viver de vaquejada E viver de vaquejada É o Caelzinho É o Caelzinho Ferraz Só pancada 5.0 Minha vida, você pode até tentar me esquecer Mas vai tentar sabendo que o seu amor é o seu amor Pra que tentar fugir Pra longe de mim Pra que tentar seguir Em outra direção Pra que deletar O nome na sua agenda Eu sei que ainda sou o amor da sua vida Depois da despedida Sei que você chorou Assim como eu chorei Sofri e ainda sofro Toda vez que ouço O seu nome, amor Eu não, não vou negar Não, não vou mentir Sou o amor que sinto Não dá mais pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Rir perto de mim É Caelzinho Ferraz Pra que tentar fugir Pra longe de mim Pra que tentar seguir Em outra direção Pra que deletar O nome na sua agenda Se não consegue me tirar Do seu coração Que eu sei que ainda sou O amor da sua vida Depois da despedida Sei que você chorou Assim como eu chorei Sofri e ainda sofro Toda vez que ouço O seu nome, amor Eu não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Que perto de mim Eu não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Vem ficar pra sempre Que perto de mim Que perto de mim Caiozinho Ferraz Caiozinho Ferraz A gente não me esqueceu Não me esqueceu, né? Não só uma bancada Diz, eu paro e penso Lembro da gente Fazendo amor Sei que encontrou Sei que encontrou Alguém pra esperar Mas também sinto que você Mesmo querendo Não consegue me amar Seus olhos podem dizer Ou não me esqueceu, né? Diz a verdade Que o seu coração É meu Só meu Ou não me esqueceu, né? Sinto em saudade E a culpa dessa solidão Sou eu Sou eu Sei que encontrou Alguém pra esperar Mas também sinto que você Mesmo querendo Não consegue me amar Seus olhos podem dizer Ou não me esqueceu, né? Diz a verdade Que o seu coração É meu Só meu Ou não me esqueceu, né? Sinto em saudade E a culpa dessa solidão Sou eu Sou eu E o seu coração Sou eu Graça тебе É meu Raulina Viola Raulina Viola Nós estamos separados, mas prometemos respeito Você não procura um namorado, eu parei do mesmo jeito No fundo, é que bem no fundo, ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados, perdemos tempo como cura Nessa nossa indecisão, esse jogo de quem procura No fundo, é que bem no fundo, ainda existe orgulho em nós Quando o vidro passar, e você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder, e se você parar pra entender Que eu fui sempre e serei um roubo apaixonado Nós estamos separados, mas prometemos respeito Você não procura um namorado, eu parei do mesmo jeito No fundo, é que bem no fundo, ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados, perdemos tempo como cura Nessa nossa indecisão, esse jogo de quem procura No fundo, é que bem no fundo, ainda existe orgulho em nós Quando o vidro passar, e você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder, e se você parar pra entender Que eu fui sempre e serei um roubo apaixonado Por você Pra eu ser um roubo apaixonado Caiozinho Ferrari, só pra cada 5.0 Rafa, baby Quem dera Se depois de ontem você me atendesse Quem dera Que as coisas que eu disse na raiva Você esquecesse Quem dera A gente não estaria assim Você na sua casa longe de mim Quem dera Se a gente tivesse o controle remoto da vida Quem dera Se Deus me emprestasse o poder de voltar no momento da briga Eu não brigava nunca mais E a gente viveria em paz Começamos discutir Me feriu, eu te feri A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Que eu tô indo te encontrar O telefone aí na portaria Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente começar Agora o temporal passou A cabeça aí, senhor Tô indo aí pra te pedir desculpa 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 Agora a poeira baixou Que se dane Que errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Desculpa Já lavei meu coração Já lavei meu coração Agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Só bancada 5.0 O repertório que maltrata o coração Vida Rasga Começamos discutir Me feriu, eu te feri A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Que eu tô indo te encontrar O telefone aí na portaria Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente começar Agora o temporal passou A cabeça aí, senhor Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Agora a poeira baixou Que se dane Que errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor Desculpa Já abri meu coração Agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Abri meu rosto nas águas sagradas a pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café O resto é só pé O resto é só pé Só preciso de um dinheiro pra tomar o vé Bolete das crianças Saiu modos da mulher O resto é só pé Só pé Só pé O resto é só pé Só pé Só pé Hoje eu levantei da cama Hoje eu levantei da cama O resto é só pé O resto é só pé O resto é só pé 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 onde é só pé vez z A